Vamos lá! Não toque em mim, Manetiqui Não toque em mim, Manetiqui Manetiqui Não toque em mim, Manetiqui Não toque em mim, Manetiqui Tu vai levar ela no futuro O pé mais bonito do Brasil É beleza! Que Manetiqui Cinco mil pontos Cinco mil pontos é muito pouco, 120 mil o senhor ofereceu Faltar muito né Manet? Faltar muito Tu tá ficando doido, vovô Pra fazer até cinco mil pontos Oxe, tá louco Mas rapaz Esse é o que? Esse desenho que eu gosto Desenho pra tirar o meu Meu nevozinho, Manet Tá tocando É Não, vovô, fica aqui comigo conversando Tô conversando um papo tão bom contigo Manet, Manet, eu tenho que ficar Eu tenho meus negócios pra resolver Esse bote também Telefone Alô? Fica aí, porra Você tá aqui? Alô? Quem é que tá falando? Jorzia? Ah, Jorzia Eita, é bem É o cantor, é? É não É o Jorzia É o Jorzia Da sanfona, é? Ah não É da onde? Ah De limoeiro Eita, terra boa Eita, terra boa Ô Jorzia, diga meu filho Diga, é o que meu filho É o que? Você tá com o meu bode? Ele tá com o bode? Você tá com o meu bode, é? Ô Jorzia Olha Ei, ei vovô Ele tá com o bode, tá com o bode, é? Ô Jorzia Deixa eu pegar esse bode aonde, Jorzia? Ô rapaz, trouxe pra você Manda ele mandar foto pra mim, pra mim, que eu vejo agora Olha Ô Jorzia, você vai trazer o bode pra ele, é? Ameçou, era cento e vinte mil, agora já é cento e cinquenta mil Já aumentou É, rapaz Eita, gente Ô Jorzia, faz mais uma foto pra mim Você manda uma foto Que eu vou ver o que é que eu faço Que eu já tô com cinco mil contas aí, o homem do Jorzia Dentro do banco já arranjou cinco Falta só cento e vinte e cinco, agora foi pra cento e cinquenta metros mais ainda Olha, olha, olha Ei, tem cento e cinquenta agora pra você? Tem cento e cinquenta agora pra você? Não desligue não? Pedi raparista, rapaz Pedi raparista, desses telefones que não tem, não tem coisa, não tem nada Vovô, ele pediu quanto, vovô? Cento e cinquenta mil E Não tem conversa não Mas ele disse que tinha foto do bode? Pili Moeira, ele disse que tem Ninguém não faz mais nem coisa Ele nem foi quando falou Nessas coisas, mané Será que ele tem, mané? Agora não Era pra ter falado no anão, né? Será que mora perto do anão? Será, véi Será que ele viu isso no terreno do anão? Vai pegar lá Ou então vai até acordo com o Pili Liu, né? Pode ser Pode ser Limoeira aqui na Pernambuco, mané Será que eles... Mas ele falou mais o que? Ele disse mais o que? Por que o senhor foi ignorante com ele? Não, mané Eu fui ignorante porque ele vem com conversada safada Entendeu? Vem com conversada safada Conversada safada Conversada safada Mas... Mas não desligue não, vovô Só tem que... Ei, dê meu número pra ele Foi ele que desligou, mané Só passa o meu telefone pra ele Foi ele que desligou, mané Ele vai ligar de novo Foi ele que desligou O senhor não pode não O senhor não pode O senhor não pode O senhor não pode fazer não Porque se realmente ele for A pessoa que está com o seu bode Ele vai, ele vai, ele vai Ou é? Pode ter caído essa ligação, né? É Fala direito com ele, vovô Alô? Não parou É um pirraia É um pirraia O que é que você está falando? É um pirraia Leozinho Qual é o Leozinho? Leozinho Você tem quantos anos, meu filho? Nove? Quatorze Quatorze anos Diga, meu filho Diga É o quê? Do bode Do bode Do bode Que bode Que ainda bem Ó, Leozinho Diga, meu filho O que foi que houve do bode? Sem muito enrolado, vovô Pergunta logo se ele sabe Da porra do bode, vovô Espera aí, mané Feita essa aí, mané Vai, vovô Mané, deixa o porra Para o menino falar Que ele vai estar falando aqui Ah, vá, tá bom Ô, Leozinho É o quê, vovô? Mané, fecha o teu rabo Fecha o teu rabo Deixa eu fazer negócio Com o rapaz Filho de rapariga Fecha o teu rabo Ô, não, meu filho Desculpa com você, não, meu filho Não, não, não Não é com você, não É com o filho de rapariga, mané É o quê, vovô? Ô, 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 ô Leozinho Espera aí, irmão Calma, vovô Eu estou curioso Que é porra Fecha essa porra Do teu rabo Filho de rapariga Deixa eu ver Que é com o menino Tem um menino que está com o bode Diga, Leozinho Ô, Leozinho Você está com o bode? Você está onde? Você mora onde? Na Bahia Na Bahia? Veira de Santana Eita, porra E você está com o bode lá E deu tempo de chegar lá Já o bode É estranho, viu Você, 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 você Você conhece o tal de Pileliu Pileliu É o quê, vovô? Pileliu disse que está É o quê, vovô? Oi Mas você conhece o Pileliu? É uma não, uma não, uma não Ele sabe, ele sabe Mas você, você conhece ele da onde? Da da internet ou da da... Hã? É o quê, vovô? Olha Mas você, 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 você Você quer trazer o bode por quanto? É, pergunta bem, vovô É, pergunta bem Não, esse menino está enrolando Esse menino é muito safado, velho Ô, 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 ô Ô, meu filho Se eu pudesse, se eu pudesse Se eu desse a você duzentos reais Você não dá o bode não Puta que boa, vovô Duzentos reais, vovô É menino, mané Mané, mané, menina A gente ganha com pipoca, mané Mané, mané Oi Trezentos, vovô Trezentos, dou trezentos Mané, deixa, mané Mané, mané, deixa eu fazer o negócio Ô, Leozinho, olha Seu pai está do lado, é? É o quê, é o quê? O pai dele está do lado Mané, fecha o rabo, mané Fecha o rabo, filho de rapariga Eu passei no negócio com o menino E tu aí acapaiando, porra Ô, se tem bicho chato da porra Fica quieta aí Fica com o teu rabo aí Tá bom, vovô Fala com o menino A gente vai pensar que só... Oi Alô? Alô? Não, eu pensei que você tinha um delegado Cadê o seu pai? Manda eu falar com o seu pai Vai ser melhor ainda Hã? Até cem mil ele faz Tá melhorando Tá melhorando, né? Cem mil? Só de duzentos reais Foi pra cem mil Esse menino é ladrão Esse menino é ladrão Esse menino é ladrão Eu digo mesmo Tu é um ladrão Cabra safado Mané, mané Se ele for o verdadeiro Vai lascar tudo, mané Oxi Vai te chupar na boca aí, mané Oxi Ô Levinho Não, não Ele tá chamando você de ladrão Não, é com o rapaz da telazão Que ele tá assistindo um filme aqui É Diga, você tem foto do... 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 do Bob? Só se... Eu só posso fazer negócio Se tiver a foto Se tiver a foto a gente faz É É, pega a foto do Bob Manda mandar pro meu zap É Vai mandar? Manda Qual é? Você mora com a... me diga aí qual o bairro que você mora aí em Feira Santana Vai mandar na minha Ah, pois manda a foto manda a foto aí Se quiser acreditar, acredite Se não quiser, vai tomar no... Oxi, foi não, vovô Que menino ignorante do canal Essa roupa aí Esse menino tá com boda não Ele quer arrear com o senhor Esse menino está com bode não, senhor. Mas, rapaz, rapaz. Só lá. Não me respeita, mano. Esse menino... Ele desligou, foi? Ele desligou, foi? Ele desligou, foi? Se quiser acreditar, acredito. Se não quiser, vai tomar. Foda-se não, vô-vô. Está assim agora o povo, velho? Rapaz, um camarada, ele disse que tinha 14 anos, mas ele dá voz dele e não tem nem de 10. É voz de menino pequeno. Oxe. Mas, rapaz, mané. Ei, agora eu sou... Eu acho que isso é mentira, mané. O senhor só acredita que o senhor vê a foto, mané. O senhor está ignorantezinha da porra comigo, vô. Mané, mas por que, mané? Mané, eu falando com o menino, resolvendo o negócio com o menino e você... Que é Luiz? Que é Luiz? Que é Luiz? Que é Luiz? Porque fecha o teu rabo, porra. Deixa eu fazer o negócio. Não, porque se for algum papo errado, eu já te enhorio em outro. Esse rabo velho aí, cheio de pereba. Oxe. Oxe, que bicho chato. Beleza, beleza. É assim que a gente vê as coisas. Oxe, eu aqui nervoso com sua porra, querendo... Vai, mané. Pera. Ah! Pera aí. Não, não, não. Não quebra a sua porra. Tá bom, tá bom. Fiquei nervoso. Calma aí. Fiquei nervoso mesmo até que ele quebra a minha porra. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vixe, para consertar um com o patão desse aqui... Tá bom, tá bom. Oxe. Fiquei de rapariga. Oxe, tá bom. Desculpa aí. Oxe. Agora esse negócio todinho aí, o senhor só faz reclamar comigo, agora sabendo que não tem nem culpa eu. Oxe. Tem, mané. Tem, mané. Tem, porque foi você que fez essa transação todinha. Você que apresentou esse porra... Deu, 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 deu. Tem culpa eu mesmo, velho. Tem, senhor Freire. Foi a cara que tem. Que foi você que você apresentou o menino... O bode... O safado do Pileliu. Seu porra. Foi você? Foi você? Seu caba safado. Hum. Eu fico indignado com isso aqui, porque... Como é que as pessoas têm coragem de... Atende mais não, velho. Atende mais não, atende mais não. Atende mais não. Atende mais não. Eu vou atender ali, mané. Eu vou atender. Não, atende não. Porque o caba só liga pra querer vantagem. Oxe, dá uma de doido, vovô. Dá uma de doido, vovô. Dá uma de doido. Oxe. Dá uma de doido, vovô. Oxe. O caba... Ignorante já. Falou. Já fala ignorante. É, é. Oxe. Quem é que tá falando? Quem é que tá falando aí? Assim mesmo, é. Quem é que tá falando com eu? É uma mulher, mano. É uma mulher... É... É uma mulher, né? É, vai, vai. Não. Opa, bom dia, moça. Uma voz bonita da porra. Uma voz bonita da porra. Tá bom, vovô. Resolva logo. Que eu estive o velho safado da porra. Opa! Quem é que tá falando? Valéria. 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 Bom dia. Bom dia, Valéria. Diga, minha filha. Você é de onde, minha filha? De Manaus. Manaus. Amazonas. Amazonas. Pergunta se tá passando Pantanal lá. A novela Pantanal. Eu quero saber de porra de Pantanal numa hora dessa, mané. E eu quero saber de Pantanal, mané. Eu tô querendo resolver negócio e o Pantanal tá passando em todo mundo, mané. Isso aqui é o negócio do carro. Tá bom, Valéria. Alô, 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 Valéria. Não, não é com você, não, minha filha. Não, não é com você, não. Ô, Valéria. Ô, não. É porque esse porra desse meu gênio me tira do céu aqui com conversa safada, com conversa safada, com conversa de cada safada. Diga, minha filha. Você é o que, minha filha? O Bode. O Bode. Aí, 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 aí. O papo é esse. E com ela é mulher, ela vai ser melhor de negócio. Ô, minha filha. Você sabe de notícia do Bode, minha filha? Sabe de alguma notícia? Você tá com ele. Bota ele pra falar? Bode fala não, filho de rapariga. Tu viu esse Bode falando aonde? Pelo menos um alô pro senhor. Só se você tá acabando com a sua mãe. Ei, ei, papo. Não, não é com você, não. Não é com a sua mata, não. Não é com a sua mata, não, Valéria. Não, 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 não. É com a sua mãe dele também. Não, não. Deixa pra lá, deixa pra lá. Sim, minha filha. E você, você sabe da notícia do Bode? A gente vai lá buscar. Pera aí, mano. A gente vai lá buscar. Pera aí, mano. E tá onde? E você vai pra entregar quem você quer? É o que, meu irmão? E você quer que resolva como? É o que, meu irmão? Quanto é? Dá pra você fechar esse rabo cheio. Cheio de pereba. Dá pra fechar aí, por favor. Dá. Eu tô fazendo um negócio com a moça. Para, tu tá falando. Ela tá acusando. Pra você. Vai. Não quero cair mais, não. Não quero cair mais, não. Opa, doi, Valéria. Não. Não, tô falando no seu rabo, não. Não, 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 não. Não tô falando no seu rabo, não. Eu tô falando no rabo do safado aqui do que eu mandei aqui. Sim, e como é que você quer? Você quer resolver? Olha, você conhece o tal do Pileliu? Foi ele que passou pra... Olha, olha. Tá vendo? Tá na sua fazenda, é? Sim. E você vai fazer como? A gente vai buscar ele, vovô. A gente busca ele, a gente busca. Vai de carro. Ela quer que mande logo cinquenta mil pra ela. Logo pra ela. Eu mando, eu mando. Manda a foto dele que eu mando. Cinquenta mil pra foto. Eu mando. Manda a foto dele. E se não for ele? Só tem ele, vovô. Daquele jeito, só tem ele. Ela disse, mande cinquenta mil que eu mostro a foto. Cinquenta mil? Não, tem que ser o contrário. Deixa ela mandar a foto que a gente manda. Rapaz, mande. Olha, olha. Meuzinho aqui é um menino que quer, sabe... Não quer falar com ela, mané. Deixa eu falar com ela aqui. Pera aí. Pera aí, meuzinho vai falar. Deixa eu falar com ela aqui. Deixa eu falar com ela aqui. Alô, Valéria. Valéria. Fala de educado com ela. Tudo bom, meu amor. Tudo certo. Não precisa se chamar de amor. Olha, eu vou negociar com você um negócio bom. Vamos fazer o seguinte. Se você quiser, a gente vai buscar aí ele. Eu vou fazer. E agora eu preciso de uma prova, sabe? Sabe, Valéria? Uma prova. Uma foto dele. Uma foto. Ele está aí perto de você? Tem como você botar ele para falar? Falar o quê, porra? Puta que se pode falar? Fim de rapariga. Pera aí, vovô. Tu tá com o cão no colo? Já vi se pode falar? Pera aí, vovô. Pode não falar não, seu fresco safado. Já vi se pode estar falando? Mas pode me errar. Pode me errar. Tá bom, Valéria. Tá? Vamos fazer o seguinte. Pronto. Mande uma foto para esse número daqui agora. Uma foto. Tá bom. Tá certo. É o quê? Eu não estou entendendo não. É o quê? Que me chamasse de quê? É a sua mãe. É... É a sua mãe. Porque você chega para mim. Eu falo educado com você. Você me chamasse de que de rapariga foi? É? Mande todo mundo. Se você quiser... Se você quiser matar ele, você mata. Mande. Se você quiser matar o bode, você mata. Mande nada. Mande nada. Agora eu não fico com essa merda não. Mate ele. Mande nada. 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 Ela vai me chamar de filho de rapariga, velho? É, velho? Todo mundo não chama, moleque. Todo mundo não chama, moleque. Todo mundo não chama. Eu sempre estou de dentro. Todo mundo. Todo mundo não chama, moleque. Aí vai tua mulher que está fazendo negócio... Ninguém me chama de filho de rapariga não, vovô. Todo mundo chama, é tudo de filho de rapariga. Todo mundo chama. Ninguém me chama não, eu falo na cara, vovô. Não, 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 não. Pode morar daqui. Sai, 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 sai de mim. Sai de mim, sai de mim. Sai de mim. Que merda, porra. Ai! Sai, porra. Sai, sai, vovô. Sai daqui. Porra de mim, vovô. Sai daqui.